Ai, que susto, Zorro! Ai, é só o cachorro! Ai, que susto, Inhoque! Ai, é só o cachorro! Ai, eu quero mais um pouquinho, mas eu não quero sujar outra colher! Ah, não tem ninguém olhando mesmo? Que vá essa mesmo! Booty, que susto! Ah, é só o cachorro! Ué, Emily, eu abri ontem, o leite condensado está azedo! Que estranho! A mamãe Emily é porca! Abaixa aqui, mamãe! Tem sujeira debaixo do tapete! O leite condensado azedou porque tinha baba da mãe Emily! Os cachorros evoluíram! Viraram Pokémon, eu acho!